A missão do Bom Dia DF é acordar o brasileiro com as principais notícias do dia. Então ele liga a TV como se ele abrisse a janela da casa dele. Está chovendo, tem sol. Se o metrô está funcionando, se tem ônibus, se tem vacina, como ela faz para chegar primeiro no trabalho, se tem algum congestionamento. Nada escapa aos olhos do Bom Dia. Por quê? Nós temos Globocop, moto, drone. Porque a gente constrói o jornal junto com quem está assistindo. É uma participação do público muito intensa, muito grande. A todo momento, a cada minuto, a gente recebe mensagem. Já estou de olho para saber exatamente do que o pessoal de casa está comentando, está vendo. E ao mesmo tempo, para a gente cobrar das autoridades algo que esteja acontecendo. A equipe do Bom Dia DF é enorme. São duas horas e meia de jornal. A gente fala que é uma grande família mesmo. E como repórter, eu acabei conhecendo cada quinto do Distrito Federal. Eu já peguei um ônibus seis horas da manhã, seis e meia. Então, hoje, quando eu estou ali naquela bancada, eu sei qual é a dificuldade do Brasiliense. Eu acho que o jornalismo, quanto mais humano, quanto mais você mostrar para as pessoas que, pô, eu estou aqui, estou aqui para cobrar e para te ajudar, estou do seu lado. É isso que as pessoas querem, né? É muito bacana receber o Bom Dia das Pessoas. É tomar café da manhã junto com o Brasiliense, com muita informação e informação de qualidade.